Olá, meu nome é Mike Afonso, sou um dos autores do livro Preparatório para a Prova de Tito em Oftomologia. Estou aqui para dar um recado para vocês. Agora no mês de dezembro a Editora Sanar vai estar dando um desconto de presente de Natal para vocês. Um desconto de 40% em todos os seus livros, inclusive no nosso. Para quem está aí na Corria, a Prova de Tito se aproximando, acho que é um excelente presente. Aproveite!